Estamos aqui para entrevistar o fantoche de papel que irá falar sobre mandalas. Senhor fantoche, o que é uma mandala? Bem, mandalas são uma forma de expressão da harmonia do universo. Podemos trabalhar as cores e os números para harmonizar o ambiente. As cores do arco-íris podem ser combinadas para que a energia vibracional das cores atuem sinergicamente. E a numerologia somada também multiplica sua força. As mandalas são circulares e as cores e os números podem ser trabalhados para atender as necessidades individuais. Faça sua mandala como símbolo místico para harmonizar o ambiente. Mandalas!